Fala pessoal, hoje vou mostrar pra vocês como faz pra recuperar um arquivo no Word 2010 Se você clicou em não salvar ou seu computador desligou do nada, você ainda não tinha salvo nada e de repente isso aconteceu E aí Rodolfo, como é que eu faço pra editar? Bom, eu vou fingir aqui que vou descartar meu arquivo, esse aqui é meu texto, e vou fingir que vou descartar ele Ao invés de clicar em salvar, eu vou clicar em não salvar Vou clicar aqui Tá Rodolfo, e agora como eu faço pra recuperar? Eu abro o Word de novo Venho aqui em arquivo Clico em informações Clico em gerenciar versões Recuperar documentos não salvo E agora aqui ó, vai estar o meu arquivo Aquele arquivo que eu não salvei Vou clicar aqui nele, pra ele abrir Olha aqui Pronto Ele já está recuperado Tá certo Rodolfo Pra mim, deu certo Mas pra outras pessoas deram errado Por que? Bom, se você simplesmente fez isso Mas só se passou menos de 10 minutos Significa que isso não vai dar certo Por que? Porque o Word salva os seus arquivos Em 10 em 10 minutos Ele teve por padrão isso Mas Rodolfo, por que não deu certo? Você fez isso tão rápido Por que não deu certo? Bom, porque antes de gravar o vídeo Eu vi aqui em arquivo Cliquei em opções Cliquei em salvar Salvar E alterei Eu digo Eu não quero mais que ele salve em 10 em 10 minutos Eu quero agora que ele salve em 1 minuto Pronto Então tá aqui ó Eu alterei Eu posso colocar 10 minutos de novo Eu posso colocar em 1 minuto Então Mas geralmente Quando você Perde um arquivo assim E fica desesperado pra salvar de novo Geralmente você passa muito tempo escrevendo Ele é um texto muito grande Então Isso é muito difícil de acontecer Que você clique em não salvar em menos de 10 minutos Mas se isso acontecer Saiba por que aconteceu E como alterar isso Pra isso não acontecer mais Certo? Então é isso galera Se vocês gostaram Dê um like no vídeo E Assista os outros vídeos meus Tem muitos vídeos interessantes meus aí Na internet E é isso aí galera Muito obrigado E até a próxima